E aí galera, tranquilidade, tamo junto, na paz, tranquilidade pura, deixando mais um vídeo aqui no meu canal, de cara, vai deixando seu like, comenta bastante e compartilha esse vídeo, o povo está aqui na sala, fazendo sua refeição, e aí Kevin, tranquilo, suave? Suave, de boa? Suave na paz, oi Naná, oi Isa, oi, oi, eu esqueci o nome, oi tudo bem? Que bom, oi Sabrina, oi amor, tudo bem? Eu estou bem, que bom, aqueles vídeos que a gente está gravando quase todo dia, que você vem me gravar, Já está soltando? Eu acho que sim, eu creio que sim, não sei não, é aqui porque eu posso, eu posso saber se a galera está gostando de mim, se a galera gosta de mim, tem uma pessoa muito, que a pessoa está gostando muito aqui, nos meus vídeos, Marielle? É ela, Mariella, não é só o público que está gostando não, né? Não, o meu público gosta, tem que fazer a vontade do meu público, é impressionante o grau de maldade que vocês têm, Para a galera, vamos embora na paz, tranquilidade, valeu, pintor Deixa eu ver se tem alguém aqui, o povo está vazio aqui, agora tem, agora tem, agora tem, agora tem, agora, agora, é, peraí, é, é, ninguém viu, ninguém viu, ninguém viu, ninguém viu, não, tudo tranquilo? É, tá ali também na paz, sou crazy, tudo bom? É isso aí galera, oi Olá O que foi? O meu luquejo não faz desmonetização, tá, ó, confuso, não sei que eu faça isso Isso é que eu perco dinheiro, né? Não, jamais, eu quero que você ganhe dinheiro Pra? Pra investir no seu canal, em você Ah E pra comprar um chocolate pra gente de vez em quando Ah tá, só assim? Ah, o chocolate faz uma hora em bem, né gente? É, eu sou diabético, não posso comer pessoas que comem muito doce Tu tava comendo ovo? Não, não posso comer as pessoas, quer dizer, eu não posso ficar com as pessoas que comem doce, falei errado Tô lá aqui meijando, hoje eu acordei muito gripada Por quê? Por causa dessa mudança de tempo aqui, um dia tá frio, outro dia tá calor Meu, meu, esse meu olho aqui, amanhã sempre chato Eu tenho uma surpresa pra você Só pra mim? É, agora é O que é? Lá embaixo Vai buscar? Não Tem muita gente lá embaixo Você não Eu não levo no quarto, então Eu não sei Eu levo no quarto Vai lá Não, vamos Vai 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 Não, bora lá pegar Você vai atrás da caixa Não tem não, vai lá Lá Vai De Segura Vamos lá, gente Vê qual é a surpresa que o Ronyel preparou Espero que não seja uma trollagem Porque senão eu quebra a sua Não é não Onde é que tá? É Cadê? 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 Amor Cadê a caixa? Eu acho que tava aqui Essa aqui Pega aquela caixa ali, mas não abre a caixa Aquela dali Não abre a caixa ainda Não Não Eu até caixa o amor Não tô nem Ei, você E eu Você mesmo Não está cansado de assistir esses canais sem graça no YouTube? Eu tô sim Então vem comigo Porque hoje eu vou te apresentar o canal Coca Nossa Coca Nossa É um dos canais mais divertidos da plataforma Onde reunimos vários youtubers palitos E nos divertimos vendo eles tentando gravar algo interessante Então não deixe de se inscrever no nosso canal Tá aqui na descrição Eu acho Oi Belém, tudo bem? Oi Muito bem Onde ela sabe o que é roupa? Viu o que é roupa? Mas que tipo de roupa? Não sei Ai meu Deus, eu tenho medo Essa aí É o meu melhor que eu curioso Meu Deus, o cara tá muito bagunçado filmando Não, não tem problema Não, não tem problema Gente, lembrando que a minha bagunça é essa aqui, tá? O resto não fui eu que baguncei É, tipo Ai, ai, ai Calca aqui Vê de costas Ai, tem biquíni ali, eu já vi Deixa eu ver Nossa, Daniel Segura aqui Nossa, Daniel Fica de costas Não, olha no espelho não Não, olha no espelho Esse aqui também, Daniel É, esse aqui também Gente, esse aqui é uma pelinha Deixa eu ver É só isso Menina Você acha que ela vai gostar? Tô preta, tava precisando mesmo Ah lá Eita, pô Esse aí é chique Esse é ousado Minha bunda vai ficar como aqui? Vai ficar no dentro do pio Próximo vídeo vai mostrar Não, eu quero ver agora Não, não é agora Que cara mais engraçado Ué, ô, Daniel O que? Não gosta aqui Gente Não Atenção, só Só um peito Cobre Cadê ela? Deve tá por aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Se não tiver Não, deixa eu ver É gente Esse biquíni aqui Só veio com um lado Não é possível não Ele é lindo Mas só veio com um lado Não, de outro lado não Deixa eu ver E essas outras robôs É de quem, Daniel? Minha Aí sim Aqui Tá, mas toma de cor Eu acho que bota Eu acho que bota esse buraco Esse aqui pelo buraco Aqui Em vez de vontade Aí você vai Ó, eu quero ver o vestido Com o daqui primeiro Kiko, eu quero saber Como é que é E depois com o daqui Agora Gente, eu vou voltar Com ela vestida já Então daqui a pouco Eu volto Ela vai estar vestida Tchau Até daqui a pouco Ai, gente Mãe Gente, eu vou cobrir aqui Só para não desmonetizar O vídeo dele Deixa eu ver Eu não quero Eu quero Tá top, né? Espero que isso aqui Não desmonetize O meu canal Ficou bom Ficou bom? Ficou, vou tirar a foto agora Tô bom, né? Ficou bom Ficou maravilhíssimo Gostei, gostei Não mostra aqui para cá não Senão pode monetizar Ah, bota sim Para vir Vire aí Pode ser, tá bom Deixa eu já estar aqui Não vai na sua bunda não Essa é Essa é Você acha que eu vou pegar na sua bunda Nem em vídeo Certamente que sim Tá bom Eu vou tirar a foto agora E o outro biquíni? O outro biquíni Se as pessoas quiserem que eu prove Coloca nos comentários É, se vocês quiserem que ela Prove o próximo biquíni Deixa nos comentários E é isso E agora eu vou tirar a foto Ei Encerrar o vídeo Não, é Só Pegou isso aí Eu não Eu já agradeci Como? Eu já agradeci Mentira Mariela Gente, gostei Gente, gostei Vai encerrar o vídeo? É Vai encerrar Então, gente O Roniel me deu esse É o maiô Muito bonito Gostei Gostei do biquíni também Vou ter que ajeitar aqui Para poder provar E mostrar para vocês Mas no próximo vídeo Se vocês quiserem que eu mostre Deixa aí nos comentários E é isso, gente Se vocês gostaram do vídeo Comenta, curte Ativa o sininho E Ah, está pra cima Se inscreve também no canal dele Ah, está pra cima pra quê? Ele posta os vídeos Vem gás De vez em quando? Não, brincando A sua banda está bonita Tchau